Você sabia que a proteção da sua saúde vai além do plano de saúde? Com o seguro bem-estar da MagSeguros, você conta com serviços, benefícios e proteções para ter mais tranquilidade financeira. Para começar, você pode contar com o atendimento médico por vídeo, a chamada telemedicina. Médicos de diversas especialidades estão disponíveis para te atender 24 horas por dia sem sair de casa. Mas se você precisa de atendimento presencial ou algum exame, aproveite os descontos do seguro bem-estar na rede referenciada. Precisa falar com outros profissionais? Use a Telesaúde para consultar pelo telefone com psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, assistentes sociais e educadores físicos, por exemplo. Conte também com o desconto de até 50% em mais de 9 mil medicamentos em redes de farmácias em todo o Brasil. São analgésicos, antihistamínicos, relaxantes musculares e muito mais. Outra grande vantagem do seguro bem-estar é a cobertura por doenças graves. Com ela, você recebe um valor no caso de diagnóstico de uma das doenças cobertas e pode usar esse dinheiro como quiser, como para comprar remédios, custear seu tratamento ou outras despesas. Na MagSeguros, você conta com três opções do seguro bem-estar e da cobertura de doenças graves, e todas incluem as assistências e benefícios citados. No bem-estar essencial, a cobertura é para o caso de diagnóstico de câncer. O capital segurado é pago de acordo com a fase da doença, leve, moderada ou grave. Já no bem-estar plus, além da cobertura por câncer, entram doenças como Alzheimer, acidente vascular cerebral, infarto agudo de miocárdio, insuficiência renal crônica e Parkinson. O mais completo é o bem-estar premium, com 28 diagnósticos. Além dos citados, tem outras coberturas como no caso de queimaduras de terceiro grau, coma por traumatismo crâniano, esclerose múltipla e doenças pulmonares obstrutivas crônicas, por exemplo. E se não quiser parar por aí, você pode contratar as coberturas adicionais como seguro cirurgias e diárias por internação hospitalar, por exemplo. Para maiores informações, consulte as nossas condições. Conte com a MagSeguros e viva tranquilo!